CentraldaSufrencia.com.br Baixe todas as dúvidas da Sufrencia No site de Central Sufrencia Tá tudo melhorando e na praia eu já tô chegando Eu vou levar minha turma, hein, vai ser bom demais Nova Swing! Saquei a pega, né, o swing do Hi-Pow, vem Corro, pula, não Hi, calma, calma Tá tudo melhorando e na praia eu tô chegando Tá tudo melhorando e na praia eu tô chegando Eu vou levar minha tropa e a bebida que eu amo Eu vou levar minha tropa e a bebida que eu amo Postei no stories e geral tá comentando Postei no stories e geral Ei, me liga, tô tomando água colorida Me liga, tô tomando água colorida Mulherada gosta de tomar essa bebida Mulherada gosta Ei, me liga, tô tomando água colorida Me liga, tô tomando água colorida Mulherada gosta de tomar essa bebida Mulherada gosta de tomar essa bebida Tá tudo melhorando e na praia eu tô chegando Tá tudo melhorando e na praia eu tô chegando Vou levar minha tropa e a bebida que eu amo Vou levar minha tropa e a bebida que eu amo Postei no stories e geral tá comentando Postei no stories e geral Ei, me liga, tô tomando água colorida Me liga, tô tomando água colorida Mulherada gosta de tomar essa bebida Mulherada gosta de tomar essa bebida arem me liga, tô tomando água colorida Vai lá me ligar, tô tomando água coluna E a mulherada gosta de tomar essa bebida E a mulherada gosta de tomar essa bebida Swing é esse, pai! É o swing do Raimundo! Poxa, lá na grande, vai! J3, entretenimento! Ei, me liga! Toma, swing! Sá que é mais um hit do RP Esse solinho vai ficar na sua mente para sempre Toma, pressão! Vai! Chama! Chama! Vem com o RP, vem com o Raimundo! Daí, manhã! Quer ser vaqueiro hoje em dia Mas não quer aprender a correr Posta foto no cavalo Diz que vaqueiro vai sim Tu pode ser estourado Tem paredão, mulher, carro Mas vaqueiro tu não é Quer ser vaqueiro hoje em dia Mas não quer aprender a correr Posta foto no cavalo Diz que vaqueiro vai sim Tu pode ser estourado Tem paredão, mulher, carro Mas vaqueiro tu não é Nunca montou no cavalo Nem passo, volta em rabo Mal sabia andar a pé Ai, tu é vaqueiro, é? Ai, tu é vaqueiro, é? Se vaqueiro lá ainda é passo Só tem foto de cavalo No Instagram talvez tu é Ai, tu é vaqueiro, é? Ai, tu é vaqueiro, é? Nunca montou no cavalo Nem passo, volta em rabo Mal sabia andar a pé Ai, tu é vaqueiro, é? Ai, tu é vaqueiro, é? Se vaqueiro lá ainda é passo Só tem foto de cavalo No Instagram, talvez tu é Aito é vaqueiro, é Aito é vaqueiro, é Aito é vaqueiro, é Aito é vaqueiro, é Chama a guitarrinha, vai Chama, chama, chama Ei, tá com a rosa É do swing DRP Isso aqui vai pros vaqueiros Nutelas do Brasil Tem um bocado por aí, velho O swing, babai Quer ser vaqueiro hoje em dia Mas não quer aprender a correr Posta foto no cavalo Diz que vaqueiro vai ser Tu pode ser estourado Tem paredão, mulher, carro Mas vaqueiro tu não é Quer ser vaqueiro hoje em dia Mas não quer aprender a correr Posta foto no cavalo Diz que vaqueiro vai ser Tu pode ser estourado Tem paredão, mulher, carro Mas vaqueiro tu não é Nunca montou no cavalo Nem passou, volta em rabo Mal sabia dar a pé Ai tu é vaqueiro, ai tu é vaqueiro E ser vaqueiro online é fácil Só tem foto de cavalo no Instagram Talvez tu é Ai tu é vaqueiro, ai tu é vaqueiro Nunca montou no cavalo Nem passou, volta em rabo Mal sabia dar a pé Ai tu é vaqueiro, ai tu é vaqueiro E ser vaqueiro online é fácil Só tem foto de cavalo No Instagram, talvez tu é Aitê é vaqueira, aitê é vaqueira Aitê é vaqueira, aitê é vaqueira Eita, tá lento, tem que se engargar, menino Chama Sucesso, o nome é hit, bebê Segundo sonho da R.P. aí, vai Olha o hit em nome da R.P. aí, menino Que é sucesso, é pro Brasil A boca que ele beija é minha O corpo que ele ama é meu Oh, já sou eu Gostar de alguém que não me pertenceu Andei errado e o coração sofreu Me prometeu o mundo, mas não me deu nada O seu coração era de outro cara Mais que cilada Era pra ser meu, mas não foi assim Apostei errado e só ganhei sofrimento pra mim A boca que ele beija é minha O corpo que ele ama é meu O corpo que ele ama é meu Trouxa sou eu Gostar de alguém que não me pertenceu Andei errado e o coração sofreu Era pra ser meu, mas não me pertenceu Andei errado e o coração sofreu Andei errado e só ganhei sofrimento pra mim Andei errado e só ganhei sofrimento pra mim Andei errado e o coração sofrimento pra mim Andei errado e o coração sofreu Andei errado e o coração sofreu Andei errado e só ganhei sofrimento pra mim Não era pra me envolver Andei errado e só ganhei sofrimento pra mim Mas por vocês se aproximarem Valeu, amor já amava você Não era pra você Não era pra me envolver, bastou você se aproximar Valeu, hoje amava você, o vaqueiro era só seu Mas você era de todo mundo, seu amor nunca me pertenceu Eu caí e perdi a disputa O maior erro do vaqueiro é amar a mulher do cabelo preto Aí da cela não tem jeito por amar a mulher do cabelo preto O maior erro do vaqueiro é amar a mulher do cabelo preto Aí da cela não tem jeito por amar a mulher do cabelo preto Não era pra eu me apaixonar Não era pra me envolver Mas pra você se aproximar Valeu, hoje amava você O vaqueiro era só seu Mas você era de todo mundo O seu amor nunca me pertenceu Eu caí e perdi a disputa O maior erro do vaqueiro É amar a mulher do cabelo preto Cair da cela não tem jeito Por amar a mulher do cabelo preto O maior erro do vaqueiro É amar a mulher do cabelo preto Cair da cela não tem jeito Por amar a mulher do cabelo preto Ô 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 Fiz um levantamento do estrago Que você deixou no meu coração Não sei como você vai me pagar Por tanta decepção Se é dinheiro ou cartão Minha saúde mental Vai ser cheque especial Ficando despedaçado Só no débito normal Lágrimas que eu chorei Vou fazer na promissória E os sonhos que sonhei Vou te cobrar agora O estrago no coração Vai passar no cartão Pode ser em dez vezes Sem juros e correção Vai pagar o prejuízo Por ter me feito sofrido Vai ser financiamento Do meu amor destruído Estrago no coração Vai passar no cartão Pode ser em dez vezes Sem juros e correção Vai pagar o prejuízo Por ter me feito sofrido Vai ser financiamento Do meu amor destruído Você é seu nome da RP, menino Minha saúde mental Vai ser cheque especial Ficando despedaçado Só no débito normal Lágrimas que eu chorei Vou fazer na promissória E os sonhos que sonhei Vou te cobrar agora O estrago no coração Vai passar no cartão Pode ser em dez vezes Sem juros e correção Vai pagar o prejuízo Por ter me feito sofrido Vai ser financiamento Do meu amor destruído O estrago no coração Vai passar no cartão Pode ser em dez vezes Sem juros e correção Vai pagar o prejuízo Por ter me feito sofrido Vai ser financiamento Do meu amor destruído O estrago no coração Vai ser financiamento O estrago no coração Trocou de carro e de casa Mudou de trabalho e religião Um corte de cabelo A roupa, o cheiro, mais um coração Não me esqueça ou não Não me esqueça ou não Eu duvido ela superar Acho mais fácil o oceano secar Ela que lute pra me esquecer Pode trocar de roupinha até de novo Ela que lute pra me superar Pra me esquecer só nascendo de novo Ela que lute pra me esquecer Pode trocar de roupinha até de novo Ela que lute pra me superar Pra me esquecer só nascendo de novo Ela que lute Se o oceano secar Ela que lute pra me esquecer Pode trocar de roupinha até de novo Ela que lute pra me superar Pra me esquecer só nascendo de novo Ela que lute pra me esquecer Pode trocar de roupinha até de novo Ela que lute pra me esquecer só nascendo de novo Se é rir de novo Sucesso novo da RP Eu sou mais um pouco de novo Eu amo a campanha só nascendo de novo Eu quero meu Eu te amo Eu sou maisimm uma Eu pego um loud